Chegando nesse sabadão por aqui pra conversar contigo sobre o mercado do Internacional, sobre os reforços que ainda estão por chegar. E eu começo falando sobre o volante Fernando, o E-Sevilha. Isso porque, embora o staff do jogador siga negando qualquer acerto com qualquer outro clube, a informação que apurei é a seguinte, de que Fernando deve chegar em Porto Alegre ainda neste sábado, quando realizará exames e assinará contrato com o Internacional. O volante deve ser anunciado ainda neste final de semana como novo reforço do Inter pra temporada 2024. E cabe ressaltar que ele tinha três propostas. A do Inter, uma do Cruzeiro e também uma curiosa, do Vila Nova. Por que do Vila Nova? O Vila Nova foi o clube formador do Fernando e pensava que ele poderia querer encerrar a carreira por lá, então fez esta proposta de retorno pra encerramento de carreira. Mas o Fernando entende que, apesar dos 36 anos, ainda tem muita lenha pra queimar, ainda pode apresentar um bom futebol, então por isso recusou, e diante dessas três propostas, acabou optando pelo projeto do Internacional. Repito e reafirmo, Fernando é esperado ainda hoje em Porto Alegre pra assinar com o Internacional. Além dele, outra novela que parece estar chegando ao fim é a novela Borré. Todo torcedor colorado tá naquela expectativa pra poder dizer logo, olha, Borré é do Inter, pra acabar com aqueles entraves em relação ao Werder Bremen. E sim, está muito próximo do fim. O Inter enviou dois representantes pra Alemanha, dois representantes do departamento jurídico do clube, pra desenrolar de vez essa situação com o Werder Bremen e assinar com o Borré. Sim, Borré está muito próximo de se tornar jogador do Internacional. Se espera também uma definição neste sábado. O Inter, os representantes enviados pelo Internacional, tem uma reunião com o Werder Bremen neste sábado. Então, nós já podemos ter boas notícias hoje em relação ao futuro de Borré, em relação à vinda de Borré pro Internacional. A novela, enfim, está terminando neste final de semana decisivo pra Internacional e Borré. Os representantes do departamento jurídico do Internacional foram pra Alemanha pra acertar os últimos detalhes. No Inter, pelo menos, conversando com a imprensa nos bastidores, ainda é adotado um clima de confiança, mas de muita cautela. O que é normal, afinal, o Werder Bremen segue não se mostrando, pelo menos publicamente, muito suscetível a liberar o jogador, pelo menos não facilmente. Mas a intenção é esta. Não à toa, quem está indo é do departamento jurídico. Ou seja, pra decidir juridicamente a decisão legalmente, a situação de Borré, pra que ele possa assinar ainda neste final de semana com o Internacional. E, consequentemente, com as concretizações dessas duas negociações, de Fernando e de Borré, nós podemos ter dois anúncios ainda neste final de semana. Os dois jogadores podem ser anunciados pelo Inter ainda neste final de semana. Então, torcedor colorado, fica ligado nas redes sociais do Inter, fica atualizando, dando F5 por lá, porque nós podemos e devemos ter dois anúncios até o final da noite de domingo. Também hoje, o Portal UOL informou que o Inter voltou a observar o volante Thiago Maia, do Flamengo. Ele está de saída da equipe carioca e estava com uma negociação bem avançada com o Corinthians. Mas, conforme as informações que vêm lá da mídia paulista, a negociação meio que melou. E, diante disso, o Inter volta a observar o jogador, volta a analisar para fazer uma proposta pelo atleta. Por que eu digo volta? Porque o Thiago Maia já contou com o interesse do Inter no início da temporada passada. Foi feita uma sondagem, mas não passou disso. Então, agora, segundo o Portal UOL, o Inter volta a observar a situação. Porém, a informação que eu tenho em relação ao Thiago Maia é o seguinte, de que a negociação com o Corinthians não melou. Que isto seria uma espécie de criação da imprensa de São Paulo. Mas, que a negociação segue com o Corinthians. Também me informaram o seguinte, que não houve nenhuma procura por parte do Internacional recentemente. Então, não houve nem sondagem por parte do Inter por Thiago Maia. E cabe ressaltar que causa uma certa estranheza o Inter, se realmente fosse o caso, fazer uma proposta para o Thiago Maia agora. Afinal, já está trazendo o Fernando, que é volante. e tem muitas opções para a posição. O Inter hoje tem de volantes Arangues, Bruno Henrique, Romulo, Gabriel, Matheus Dias e agora chegando o Fernando. São seis opções de volante. Então, sinceramente, eu não sei até que ponto seria bom, seria plausível para o Inter seguir buscando mais jogadores para esta posição. Mas, repito, a informação que eu apurei é a seguinte, até o momento, ao menos, não houve sequer sondagem recente por parte do Inter por Thiago Maia. E, bom, pelas movimentações da diretoria colorada nessa janela de transferências, nós podemos chegar à conclusão que, sim, o Inter, até o final da janela, vai fechar um pacotão de reforços. Até o momento, já foram anunciados oficialmente Robert Renan e Alário. Estão para ser anunciados Fernando e Borré. Além disso, o Inter procura um meia no mercado para suprir uma ausência de Alain Patrick, afinal, ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Em 2023, foi o jogador que mais atuou com a camisa do Inter, mas já chegou na reta final do campeonato cansado, desgastado. Então, neste ponto, nós já temos cinco contratações. Além disso, o Inter está buscando um goleiro, tanto que fez proposta pelo Tadeu do Goiás, procurou também informações do Felipe Alves e do Ivan, que pertence ao Corinthians. Já são seis. E o Inter também busca no mercado um lateral esquerdo para fazer sombra para René. Ou, talvez, até, para assumir a titularidade, o René acabar virando uma boa opção no banco de reservas. Só aí, nós estamos falando de sete contratações. Então, sim, o Inter, até o final da janela de transferências, deve fazer ao menos sete contratações. deve trazer ao menos sete reforços. E cabe lembrar que o presidente Alessandro Barcelos, logo após as eleições, disse o seguinte, que o Inter se reforçaria para todos os setores, em todos os setores, defesa, meio e ataque. E, até o momento, as negociações que nós sabemos que estão acontecendo, os nomes que nós sabemos que estão sendo negociados e também os nomes que já foram anunciados, olha, é muito esperançoso, traz muita esperança para o torcedor do Internacional de que esta janela de transferências seja uma das melhores da história do clube. Então, sim, torcedor colorado, até o fechamento da janela de transferências, lá no mês de março, o Inter deve anunciar ao menos sete reforços para todos os setores do campo. E antes de terminar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o nome do Fernando, te empolga? E quem deve ser o titular? Borré ou Alário? Sim, está todo mundo na expectativa do Borré, mas o Alário também é muito matador, é um baita jogador. Quem deve ser titular ao lado de Enervalência? Wanderson vai sair do time? O Wanderson foi muito bem no ano de 2023. Vai sair? Como é que tu montaria esse Inter com estas contratações que já estão por aí e com as outras negociações que o Inter já tem avançadas? Coloca por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!